Aqueles caras com a coleção da cancha do meu. Meu pai... Meu pai tá... Bringue fudeu que eu botei com o bumbum. Beleza. Eu dou o bumbum. Eu... Eu dou o bumbum. Eu dou o bumbum. Esperando tudo. Você tem que sewing a fazer. Eu quero ver que seja o acontecido. Eu quero ser o que existe. Mesmo 저도 metso que não has theiries e recordoos. Eu quero saber você. Mas eu não ver consigo. Obrigado.